É a paradinha de 20 minutos, vou correr aqui porque está lotado e vou registrar um pouco aqui da parada para vocês. Concepcional, né, que chamam de executivo semelhante. Vou colocar um metão aqui, cadê? Deixa eu ver se calcou com o Google Pro, aqui está dividão. Especial do Sul. São Paulo para o Rio de Janeiro. Saídas 22h15. 22h de São Paulo para o Rio de Janeiro. O G7. Mais outra ali também. E a outra ali é 23h30. Vamos ver que agora é 12h15 da manhã. Vamos ver que agora é 12h15 da manhã. São Paulo. Ponte Nova. É Sampaio. 23h. São José dos Campos. Rio de Janeiro. Quem sabe eu faço uma viagem. Autopisão 1001 de Interói para São Paulo. É, está lotado aqui, meu Deus. Vem achar a Vale agora. 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 Vigionei para a Gabinas? É, comadê não baga lá Interessante, para auxiliar, né? São Paulo para o Cabo Frio, 22 horas Aí encostou lá o metade Estou saindo da Oboza da M1 ali, focado, muito interessante Acabou da minha hora aqui de, felizmente, 20 minutos que eu fui na parada Aqui, nem o Fnubain Interói para São Paulo Autosviação, nossa Autosviação M1 Aí encostou outra linha M1 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 PRF 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5 Cumprimentando o Enriquecerado aí Desperto o som Vou guardar no Jack Lee Woods também E aí Vamos lá no tempo certinho, eu vou entrar aqui porque o rumo já está partindo também. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até a próxima! Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva! Valeu, fui! Um dedê para 10.050, ah tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!